Aprendi com as descidas Aprendi com a escassez Aprendi a cavar poços E não encontrar água Aprendi a receber ou não Aprendi que a porta fechada É também uma esperança Pra quem quer entrar Aprendi que no deserto Deus te revela É no deserto que aprende a lutar A viver, conquistar E ouvir Tua voz Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda ficou na história A viver, conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale pra te levantar Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda ficou na história A viver, conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale pra te levantar Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda ficou na história A viver A viver Conquistar A aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale pra te levantar Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz